O negócio começa a dar uma evoluída, passo a passo, passo a passo. Vamos pegar aqui, 9 elevado a x é igual, a raiz de 81 dá 9, mas vou mudar esse exercício, vou pôr raiz cúbica de 81 aqui, raiz cúbica de 81. E está muito fácil se fosse raiz quadrada, raiz cúbica. Como que eu resolvo esse exercício? 9 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. Primeira coisa que eu tenho que saber, transformar tudo na mesma base. Como que eu deixo tudo na mesma base? 9 elevado a x, ou antes disso, eu transformar a raiz em potência, vou transformar a raiz em potência, 81 em potência, raiz subjeto de 81 em potência. 81 está elevado a quanto? Se não tem nada, é 1. Esse 1 está debaixo do pauzinho da raiz, ele está na sombra, ele vai para o sol. Esse 3 está fora do pauzinho, ele está no sol, ele vai para a sombra. Então, a gente consegue transformar qualquer raiz em potência, e qualquer potência em raiz. Professor, o que é isso? Lá no matemática zero, matemática zero, módulo, radiciação, aula, introdução à radiciação, eu mostro para você porque que potência vira raiz, e raiz vira potência, ok? E como que você vai fazer? Quem está na sombra, quem tem ali embaixo do pauzinho, vai para o sol. Quem está no sol, vai para a sombra, e vice-versa. Quem está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra, vai para o sol. Pode ser assim que você passa de um para o outro, certo? Para você gravar. Mas a explicação está lá na plataforma, no curso matemática zero, módulo, radiciação, aula, introdução. Eu explico por que que uma raiz pode virar uma potência, e por que que uma potência pode virar raiz. Na verdade, as duas coisas são a mesma coisa, vista por ângulos diferentes. E está estranho, né? Como raiz e potência podem ser a mesma coisa? Pois é, elas são a mesma coisa. Olhada por ângulos diferentes. O Zênic está aqui, ó. Grande Zênic. Um abraço, meu querido Jefferson Lima. Só tenho a agradecer a Rampo, que me ajudou muito. Faço licenciatura matemática, a didática do professor Dênis é inspiradora. Zênic aqui. Valeu, garoto. Muito obrigado pela presença. Então, vamos lá. 9 elevado a x igual a dt1 elevado a 1 terço. Tem a mesma base? Não. Eu preciso deixar a mesma base. Preciso. Para eu deixar a mesma base, eu vou fazer o seguinte. 81 é a mesma coisa que 9 elevado a 2. Só que está ali 81 elevado a 1 terço. Aqui é 9 elevado a 2 elevado a 1 terço. Temos que continuar essa brincadeira. Tem uma propriedade de potenciação. Quando eu tenho a potência elevada a outra potência, eu multiplico o expoente dentro pelo de fora e vice-versa. 2 vezes 1 terço, 2 sobre 3, 2 terços. 9 elevado a x igual a 9 elevado a 2 terços. Agora, é uma igualdade? É. Tem as mesmas bases? Tem. Então, obrigatoriamente, tem que ser o mesmo expoente para ser igual. x tem que ser igual a 2 sobre 3. Mais uma vez, vocês estão de parabéns. Uma salva de palmas. 1-3 tuve. E aí ae 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 ae